Rapaziada, eu tava esperando o momento certo pra fazer um vídeo pra internet, pra voltar com o meu canal aqui e falar umas besteiras, e realmente hoje é um dia maravilhoso pra isso, cara. Vazou um vídeo do Felipe Neto tocando punheta na internet. Eu vou te falar uma coisa, eu me surpreendi um pouco, me surpreendi um pouco, porque eu achei que o piru dele era mais fino e menor, ele não tem cara de ser muito perucudo, mas olha, vou te falar que tem uma tremenda do Majiromba. Eu, sinceramente, depois desse vídeo aí, até desisti de mandar meu nude, porque me ganhou, me ganhou um pouco, me ganhou um pouco, uns dois milímetros aí pra cima, acho que ele me ganhou. Mas o cara mostrou a cara, Felipe, pelo amor de Deus, você botou a cara no sol, viado, pelo amor de Deus. A minha maior dúvida não era nem em relação ao tamanho do pênis do Felipe Neto, era em relação a pra quem que ele mandou esse vídeo, velho. Eu tenho algumas suspeitas aqui, não sei se pro Johnny Drummond, pro Douglas Félix, enfim. O problema não é esse, o problema é o seguinte, cara. É muito engraçado porque ele ganhou um monte de cantada do universo gay e eu acho o maior barato, cara. Eu tomo muita cantada de gay, não fico chateado nem porra nenhuma porque é aquilo, né, cara. Eu já cantei muita mulher de maneira escrota, de maneira machista, babaca. Então eu acho que eu tenho crédito e saldo pra ganhar muita cantada escrota na minha vida. Então eu não vou recriminar nada nem ninguém. Mas eu tava em São Paulo agora essa semana fazendo uma campanha com uma galera que vocês vão saber aí em breve. E eu tava no hotel de noite e eu recebi uma mensagem muito engraçada de um fã gay, obviamente, que mandou a mensagem com uma foto de um bolo de dinheiro. O cara veio que nem um miliciano, mano. O cara chegou e disse aqui ó, toma foto de dinheiro, falou ó, negócio seguinte, tem uma proposta pra você, eu não sei o que você vai pensar disso, eu não sei o que você vai falar, mas eu te dou mil reais por cada foto de cueca que você mandar, mas tem que mostrar o rosto. Eu falei, porra, mil reais por cada foto de cueca, pô, tu cheio de conta pra pagar. Eu falei, beleza então. Aí tirei a foto de cueca e mandei pro cara. Tô esperando o cara me pagar até agora, mano. Olha que sacanagem. Ou seja, não confiem nesse tipo de proposta que você recebe na internet porque tem um monte de salafrário por aí querendo tirar proveito de você, entendeu? Então eu acho o seguinte, mano. Não tem que compartilhar a porra de foto nenhuma que você recebe. Se a pessoa manda pra você é porque ela confiou em você, entendeu? Não tem que ficar espalhando foto porque quer causar. Quer causar, quer lacrar, o cara botou a porra do vídeo do cara no próprio Twitter. Tu vai ser processado, velho, e bem feito, tomara que seja mesmo, por ser babaca, por estar compartilhando o nude dos outros. Podia ter ficado tranquilo e ganhar um nude de um cu, né? Às vezes vai que ele confia mais e tal, eu não sei. Mas eu ainda tô um pouco curioso com essa história do tamanho do peru do Felipe Neto porque eu realmente achei que era menor. Eu já vi aqui umas 15 vezes, salivando até um pouquinho aqui, eu pensei, inclusive, na primeira vez que eu vi, eu falei, ah, com essa piroca bonita e lustrosa, eu acho que ele tá tocando o pau, eu acho que ele tá tocando punheta pra um consolo, um consolo de silicone, porque ele é rico, rico, compra peru, sabe? Gente rica, você tem um pau pequeno, manda fazer um novo, isso é um fato, mas enfim. E é isso, queria falar isso, eu tô realmente muito feliz de ter encerrado aqui a nossa super quarta-feira, bicho, dia 25 de julho, acabamos de entrar no dia 26 e eu vou dormir com a cabeça, é, eu vou lembrar disso por algum tempo, mas enfim, é porque eu tô realmente bem surpreso mesmo, achei que ele tivesse um pau bem fino. Não sei, porque às vezes, né, cara, pra quem já filmou o próprio pênis, eu não sei como é que é o negócio, porque quando você bota a lente muito perto do pau, pela proporção, o pau fica maior. Então se você bota, tem até um negócio, quem é que fala essa porra? Stand-up? Porra, esqueci. Enfim, é um bom brother que faz stand-up e ele faz esse negócio muito interessante. Quando você for mandar um nude, mandar uma foto do seu pau, o negócio é você botar a câmera lá embaixo, porque a piroca vem que ele é um avião da TAM, sabe? E aquela cabecinha do maluco lá em cima, pequenininha, você vê, caralho, que giromba, mano, parece um telescópio. Não é, é efeito de câmera. Ou seja, pra mim aí tem, pra mim tem. Eu não vou ficar, eu não vou deixar passar batido isso não, gente. Não é possível, não é possível, não é possível. Eu acho que aquele piru ali é fino, eu acho que aquele piru de dedo ali tá modificado, entendeu? Ele é rico, ele tem a galera que trabalha com ele lá fazendo os vídeos, tal, tal, tal. Pode ter aumentado no After Effects, pode ter dado um Photoshop, alguma coisa tem. Entendeu? Ou então, ele pegou aquele brinquedo que se dá a bombada, a piroca fica dura, e aí ele vai lá e tá, aproveitou o momento, dois segundinhos e tum, tira a foto. Enfim, queria dar uma boa noite pra vocês, e eu espero que vocês se divirtam com o vídeo, porque eu vou me divertir aqui. Pronto, mandei pro meu pai. Ah, ele gosta. Tô brincando, não mandei não, jamais faria isso. Ainda mais com um cara que já pagou muito meu salário. E tô devendo 500 reais pra ele ainda, um dia eu vou te pagar, Felipe. E manda outra foto, que eu te pago.